Música Meu nome é Renner e meu personagem é o Homem do Futuro Prateado. Eu brinco com a galera, só que vocês agora estão me vendo sem pintura, mas vocês vão descobrir um pouco da minha vida. Olha, aos 10 anos eu me decidi ser artista, isso eu falo pra vocês, não é fácil. Com 20 anos eu fui pro Rio de Janeiro, fiz o diverso trabalho da carreira, trabalhei no teatro, fiz figuração e novela, fiz comercial, fiz a Via Sacra, mas só que não estava rendendo o dinheiro, não tinha nada. Aí no ano 2000 veio a ideia de que surgiu o personagem, o Homem do Futuro Prateado. Aí começou a nova etapa da carreira. Aí eu retornei pra Goiás e de Goiás eu passei a viajar o mundo. Eu conheço o Brasil quase todo e pra mim é uma alegria viver da arte. Música Aqui é a entrada de Trindade, aqui é o OGO, passa a gente em tudo quanto é campo do Brasil. Mas só que antes daqui eu trabalhei na Feira da Lua, na Feira do Sol, no Parque Mutirama, Pecuária de Goiânia, Pecuária de Aparecida, em tudo quanto é lugar aqui eu já fiz show. No shopping, tudo quanto é campo. Mas aí depois veio a ideia de vir pra cá. Já fui pro Nordeste, Fortaleza, Natal, Recife. No Rio você já sabe que eu morei 10 anos. E todos os anos eu tô em Barreto, na Peça do Peão, fazendo o meu trabalho, fazendo aquilo que gosta. Às vezes não dá tanto dinheiro, mas só a alegria de você estar lá no meio do povo, aquilo é ótimo. Nesses 17 anos eu já ganhei uma média de 10 notas de série, não tudo uma vez só, 10. Agora de 50 eu não sei quanto, de 20 também, de 10. É, mais a moeda, de 5 centavos, 1 real, 2, 5, mas sempre dá um dinheirinho. Não vou pra casa sem nada não. É porque eu já vi grandes artistas dando entrevista, ganha tanto dinheiro, não tem nenhuma casa pra morar. E eu falei, pelo menos, eu vou comprar pelo menos minha casa, porque eu não sei o dia da manhã. Tirado de moedinha, de 10 centavos, 5 centavos, 2 centavos. Um momento de estátua viva. A empresa está crescendo. Que alegria.